Eu disse amanhã Para nós o longe é perto O nosso horizonte é o céu unido ao mar A mar é a partida de um sonho sem chegada Voar nas asas do vento e subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um só Só o amor faz-me gancher A vida em nós A vida em nós Em nós A mar é a partida de um sonho sem chegada Voar nas asas do vento e subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um só Mas o amor faz-me nascer A vida em nós A vida em nós A vida em nós Em nós Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um só Só o amor faz-me nascer A vida em nós A vida em nós A vida em nós